Ó, minha gente, quem veio, ó, minha amiga, por conta do meu coração, eu como tanto essa mulher. Minha cara, não é não? Eu acho que é minha, minha gente. Não sei não, viu? Mas não sei não. Ou foi Dona Ambrosa que me deu, ou foi mamãe que deu pra Dona Ambrosa, não sei. Mas eu acho que nós somos irmãos, tenho essas dúvidas, né? Desde que nós se conhecemos, há uns 30 anos atrás, porque eu tinha 9 anos quando eu conheci ela, viu? Uma amizade que dura 30 anos. Vocês têm noção do negócio desse? Quem de vocês aí tem uma amizade duradoura dessa? Ó, minha gente, o viveiro daqui de lá de casa vai ser esse aqui, ó. Esse tamanho todinho. Nós vamos pescar muito, viu, gente, aqui dentro? Aqui é o braço do rio Jaguaribe e o resto é viveiro. A gente tá indo lá no outro viveiro que o Itamar, o meu marido, deu pro nosso filho, pra ele, ele tava sem emprego. E aí a gente achou melhor dar ele enquanto ele arruma um empregozinho. A Lili já vai ali na ponte, olha. A Lili já vai na ponte, ela não tá nem aí pra ninguém. A Lili pensa numa cachorra corajosa, é um pingo de dicotoco. Mas pensa numa cachorra que enfrenta tudo. Aqui é a ponte do rio que cai, minha gente. Vocês lembram da ponte do rio que cai? Essa aqui. Se você for corajoso, você passa. Agora, se você fizer nas calças, o negócio é estreito, viu? Cuidado que tem talbinho falso. Vamos embora devagarinho que o negócio se balança. Olha o rio aí, ó, gente, olha. Olha o perigo. O sol já tá quase se pondo. Ui, tá balançando. Ai, meu Deus. Minha gente, eu tô tanto medo dessa ponte, mas o jeito é passar, né? Não sei nadar. Ah, minha filha, ela já tá lá na frente, que ela sabe pra onde eu vou. Tu pensa que ela é boba, é? Não tá sabida. Masão d'água, minha gente. Nunca trouxe você aqui, não foi? Porbora. Ui, ui, ui. Olha que visão maravilhosa. Vamos lá pra nossa AP. Eu tenho um AP aqui na beira do rio, minha gente. Um APzão chique. Chique do último. Mas, menino... Olha, já tem até vó sanitário pra botar lá no meu AP. Quem é que não quer um AP desse pra morar na beira do rio, um ventinho, ninguém pra perturbar. Bom demais, a gente dorme lá. A Lili... Eu não acredito no que a Lili fez, não, mulher. A Lili é ordinária, viu? Deus me perdoe. Não, ô cachorra abençoada. Aqui é um berçário, Luciana, onde bota o camarão quando vem na sacola, bem picototinho assim. Bota aqui dentro, enquanto esse aqui sai. Quando esse aqui atinge o tamanho certo, aí tira esse, esse daqui já tá grandinho, bota pra cá de novo. Trabaieira medonha, mas vale a pena. É, pensa. Minha gente, chegamos no meu AP. Luciana, comprei hoje. Olha aqui, Luciana. Comprei hoje. Como é que pode, Luciana? Você não ajuda a eu? Não, Havaiana, gente, só tem nome de mamãe. É, Havaiana. Havaiana, ela é nova, Zara. É, eu comprei hoje, tô dizendo a tu. Comprei hoje. E as minas ficam todas doidas pra comprar uma também, que é porque ela brilha. Meu AP, minha gente. Olha aí como é chique. Olha a minha janela. Janela. Vocês nem tem uma janela dessa. Olha aí, pra beira do rio, olha. Olha aí, tem energia mesmo. Olha aqui, minha gente. Olha a minha janela. Tá vendo aqui a minha janela? Como é chique. Na beira do rio. Como é que não gosta do negócio desse a Madonna aí aproveitando? Madonna pega um peixe, minha filha, pra nós levar, pra cozinhar, pra janta. Tem sim, minha filha. Luciana, quando tá a noite assim, anoitecendo, escurecendo, cada tainha é enorme, bagre, gigante. Da cada pinote, te juro, da cada pinote, eles pegam de coca. Não sei como é o nome, mas é coca. Aqui é a caixinha da energia de ligar o zarador. Olha como é o teto. Bem baixinho, pega aqui. Aqui a gente armar em rede, olha os cordão. Porque ainda não chegou o tempo de vir dormir aqui. Mas quando chega o tempo, a gente dorme aqui, é muito bom. Aqui é o nosso viverinho, minha gente. Bem pequenininho. Daqui pra lá. Dali pra lá tinha 100 metros. Agora mais pra cá tem uns 110 metros, mais ou menos. Aí com isso aqui, eu não sei quanto tempo de metro que tem, não. A gente acha pequeno, Luciana. Mas aqui é tanta água, tanto chão, minha filha. É porque é todo enviesado, Luciana. Vamos ver se nós vêm os camarão. Bora ver? Eu nunca tinha visto em ele, não. Mulher, meu marido, inventa cada cor. Ainda fez uma comporta aqui, Luciana, olha. Porque lá era ruim de descer o camarão. A comporta é quando você vai coisar o camarão, você... É, quando vai despescar, bota uma tela aqui e solta as tábuas que tem aqui, olha. Solta essas tábuas, bota a tela aqui na boca da comporta. E todo o camarão que passar na tela fica. E só vai embora a água. Bora lá ver se nós vêm. Olha aqui um sirizinho. Não, caranguejo. Estão vendo? Não sei se estão vendo não, mas ele tá vendo nós, viu? Pensando o quê? Que ele não vê, é? Cuidado, viu? Que aqui é mais fino. Vamos puxar ali uma telinha pra nós ver se nós ver que tamanho tá o camarão do Cael. Pensei que era um. Um pedaço de bichinho andando. Luciana, tu acredita que tá com mais de mês que eu não venho aqui? Porque eu só vim pra cá quando tava no povoamento de Itamar. Que a gente vinha dormir. Aí quando o Cael não vim mais não. Porque ele mal vem, mulher. Eu tenho medo de vir sozinha pra cá. É muito homem que tem por aí que os homens tudo entendem viver. Aí eu fico com medo. Também o povo só quer um pé pra falar mal dos outros, né? Mulher não tem não, nem uma amarrada. Onde é que vai ter uma? Será que lá no Porto tem uma? Bora lá. Essa aqui tem camarão. Aqui é outra com a cúpula. Não vou de medo de cair daqui, mas não vai. Que eu sou corajosa. Bora ver. Vou nada. Olha aí, olha a Luciana pulando, olha. Pensa, Jesus. Deus abençoe, Jesus. Olha aí como são lindos, minha gente. Tchau, minha gente. Tá na mesa de jantar do bichinho. Tchau. Vamos comer, vamos. Ó, minha gente. Já tão grandinho, viu? Graças a Deus. Daqui a pouco já dá um pirão. Só não gosto. Tem garça ali andando. De olho nos viveiros. E boiá já era. Olha a Luciana. Onde e o garça ali? Quando ele sol. Tá vendo? As garças como é? É, eles... Quando a oxigenação da água tá baixa, as garças sabem. Aí já começa a ficar na parede, Luciana. Aí a gente já sabe que a oxigenação tá baixa. Aí tem que ligar o zerador. O zerador aqui gera oxigenação. Aí ele... Hã? É não. Quando o tempo tá parado, o vento parado. Tá vendo? O vento gera umas ondinhas na água, tá vendo? Isso aí gera oxigênio. Aí se o tempo tá parado, para tudo. Aí os camarão sobem com falta de oxigênio. Aí tem que ligar esse maquinário aí. Bolando assim, para gerar oxigênio de novo. É tudo uma ciência, minha gente. O povo pensa que camarão não dá trabalho. Dá não. Vai criar para ver. Ó, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus os abençoe. Um beijo de luz. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.